Deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, se você fizer isso, você vai ganhar um pinguim, um pinguim de estimação. Eu tenho aqui um boné de pinguim, e se você deixar o like, você vai ganhar um pinguim, porque eu tenho um boné de pinguim, e se você deixar o like, você vai ganhar um pinguim. Estou aqui pra assistir Escola de Monstros Roubo Aldeão. É uma animação de Minecraft, parece bem divertida, então vem comigo e bora começar. Aí o professor, o Herobrine é o professor da Escola de Monstros, mas ele está em cima da mesa, usando uma cueca de bolinhas. Está de brincadeira que ele vai dar aula desse jeito. Está dançando, todo feliz, balançou o bumbum, olha a reação dos monstros ao ver o Herobrine dançando. O Homem-Porco-Zumbi até caiu, ninguém entendeu nada, e ele está ali dançando. Ele viu agora que todo mundo estava observando a dança sensual. Olha o gritinho dele! Todo mundo dá risada e balança a cabeça quando ri. Ficou bravo, ficou bravo. O que está acontecendo? Está todo mundo imitando o Herobrine agora. Eu acho que os monstros pensaram que era para imitar o professor. Olha que loucura! O que é isso? E ele está dançando de novo. Ah, não, vou ter que dançar aqui também. Bom, brincadeira, eu não vou fazer isso aqui não. Roubo o aldeão. Ah, ele passou a tarefa agora. Aí, todo mundo ficou feliz. Todo mundo querendo roubar os aldeões. O zumbi vai primeiro. O zumbi chegou na vila. A aldeão saiu correndo, porque se o zumbi ataca o aldeão, o aldeão se transforma em zumbi. Então ele vai virar um morto vivo. Ó. O que é isso? Quatro aldeões arqueiros para proteger a vila. Banco da vila. O zumbi cansou. O que é isso? E agora? Nossa! Deu ruim. Mano. Coitado do zumbi, se deu mal, hein? Foi espancado. Todo mundo ficou com medo agora, hein? O homem porco, o zumbi? Vai ser ele. Vamos ver. Apareceu na vila. Vai ter que roubar o banco também? Será que é isso? O que é isso? Nossa! O aldeão estava fazendo xixi. Caiu na cabeça do homem porco zumbi. Está de brincadeira. Muito bom. Banco o aldeão. Entrou. Ih, será que... Ah, ele foi esperto. Soltou um pum. Eu acho que o aldeão lá da frente não viu. Aí, respeitei, hein? Respeitei. Calma aí. Pisou na placa de pressão. E agora? Apareceu um marretão. Ele está pisando na placa de pressão e sempre que ele pisa aparece uma armadilha. Mas se dá mal. Mentira. Voltou amassado. Ei, Herobrine. Vai você mesmo. Um slime? Agora dá para aproveitar. Está todo mundo ocupado. O slime foi. Grudou no pé do aldeão ali. O que será que vai acontecer? O aldeão ficou bravo, hein? Ajudou demais. Nem viu nada. Ih, vai dar bom para ele, hein? Que fácil. Desafio com lava. Ah, mas é fácil. Ele pula, né? É um slime. Vai lá, slime. Nossa, bem mais fácil. Foi pegar o atalho se deu mal. Virou um carvãozinho. E agora vai ser o esqueleto de Wither. Ah, sério que ele vai se disfarçar usando só uma cabeça? Olha o corpo dele. Não tem nada a ver. Ninguém percebeu o que é um esqueleto? É o banco aldeão. Que isso? Tirou a cabeça de aldeão. Passando com facilidade. Nossa. Ele é uma lenda. Passou numa boa. Agora, para chegar até o bloco de esmeralda, tem que enfrentar os lasers. Uou! Que isso? É uma lenda viva esse esqueleto. É só pegar... Encostou? E agora? Nossa! Segurança máxima. Não, não foi dessa vez. Todo mundo estava assistindo e riu dele. Coitado. Agora, o esqueleto. Vamos ver qual vai ser a estratégia dele. Já viu os guardas. Os guardas passaram. É hora de continuar. Nossa! Está muito camuflado. Andando no meio do mato. Só não pode soltar pum, igual fez o Homem Porco Zumbi, né? Vamos lá. Você consegue. O Golem! Deu azar! O Golem é o maior protetor da vila. Esqueleto quebrou. Herobrine, Herobrine. Vai mandar o Enderman. Vamos lá, Enderman. Representa, representa. Ah, não vale, né? O Enderman, ele só faz um teletransporte e já chega do lado do bloco de esmeralda. Fácil demais. Pegou. Ih! Chuva! Vai acabar com o Enderman. Ele teve que voltar para não morrer. Mas então é impossível. Aranha. Vamos ver a aranha. Parece que é impossível eu pegar esse bloco de esmeralda. Lá vai a aranha. E aí? Caraca! Aí é fácil, hein? Opa! Como assim? Ah, não! Apareceu um Enderman para ajudar os aldeões. Ele está cortando a teia da aranha. Que vacilo! Olha o olhão da aranha aqui, ó. Vendo o Enderman cortando. Isso, deu mal. A risadinha dele. Muito malandro. É, deu ruim para a aranha. Eu não quero ver o que aconteceu ali. Coitado. Até o professor riu. Que vacilão. Ih, o Creeper. Não sei se ele tem muito potencial para isso, não. Vai explodir, né? O professor até tampou o olho, porque o Creeper soltou um baita de um pum ali. Vamos ver o que ele vai aprontar. Ih, todo mundo já viu? E agora? Todo mundo pronto para acabar com ele. É só explodir, explode! O golem! O golem! Eita! Vai explodir, vai explodir! Se o golem saiu correndo, imagina os aldeões. Esse Creeper está muito, muito esperto. Eu não acredito. Ele conseguiu! Pôs todo mundo para correr e pegou o bloco. Caraca! Vamos ver aqui a nota. Zumbi, D. Enderman, B. Chegou bem perto. Esqueleto, D. Slime, C. Creeper, A. Foi o único que conseguiu. E o Homem-Porco-Zumbi, C. Temos a aranha, B. Ficou no quase também. E o esqueleto de Wither. Espera demais. Deixa o like, hein? Deixa o like. Olha o like aí. Vamos ver. E agora, o que vai rolar? Dessa vez, Herobrine veio de calças, né? Que isso, Herobrine? Soltou um pum ali. Ah, não. Ele não vai no banheiro. Ele vai no banheiro, sim. Que isso, que peidorreiro. E agora? Os alunos vão ficar ali sem fazer nada? Herobrine está passando mal e todo mundo rindo. Voltou. Todo vermelho, morrendo de vergonha. Vai ter que dar aula. Imagina isso na vida real. Você lá no meio da aula, o professor começa a soltar pum e tem que ir no banheiro. Vai ser a coisa mais engraçada do mundo. Caraca, que peido potente. Rasgou a calça. A cueca de bolinha. Ele sempre está com a cueca de bolinha vermelha. Que vacilo. Todo mundo rindo. Se eu fosse ele só de raiva, eu passava uma tarefa bem difícil. E aí? O que será que vai acontecer? Hello, cats! Ih! Mandou todos os monstros para o portal. E agora? Não vai conseguir não, hein? Olha aí. Olha o Herobrine. Vai empurrar ele. Não consegue tirar o oi porco zumbi dali. Tomou logo uma bicuda. O Herobrine vai voando. Com rasgo na calça. Vamos ver qual vai ser o desafio dessa aula. Todo mundo caiu. O Herobrine voa, né? Então... Tudo bem. Está aí a formação. Tem um gatinho. É um desafio com gatos. O gato está em cima da árvore. Chama o bombeiro. Ela soltou o gato para isso. Herobrine foi lá, pegou o gato. Devolveu. Perfeito. O quê? O Herobrine ganhou um beijinho. E o gato subiu de novo. Será que essa vai ser a tarefa? Eu acho que sim. Nossa, o esqueleto vai ter que salvar o gato. Boa! Salvou o gatinho. O esqueleto não vai ganhar um beijo, né? Já ganhou uma nota boa ali o esqueleto. E agora? Mais um gatinho. Zumbi. É a sua vez, zumbi. Não decepciona. Vai lá. Ih, deu ruim. Vamos ver. Não é assim. Quase. A bolinha tem que empurrar o gato. Chegou agora o esqueleto. Vamos ver. Perfeito! Mas tem que pegar o gato. Desce o ele vai cair. Agora sim. É, zumbi foi reprovado. E o Enderman? Vamos ver. O que o Enderman vai aprontar? O Enderman fez o teletransporte. Pegou o gatinho e trouxe de volta. Muito fácil. O Enderman é muito roubado. Passou. Todo mundo está impressionado com o Enderman. Toma aí o gatinho. Mais um gatinho. São vários. Ih, os outros dois fugiram enquanto a garota pegava o gatinho que o Enderman resgatou. E temos aí novas missões. Vai lá, Creeper. É a sua vez. E o que o Creeper vai aprontar agora? Ih, vai explodir? Calma aí. Ah, ele explodiu e a cabeça dele foi para muito longe. Se a cabeça tivesse acertado o gatinho, o Creeper passava. Homem porco zumbi é com você. Vamos ver. O que ele vai aprontar? Eu não faço ideia de como salvar esse gato. Ah, ele é esperto. Eu acho que ele vai jogar o Sly. Deu uma picuda. Ah, boa. Conseguiu. É, isso não foi nada agradável. Que loucura. Olha só para isso, mano. Homem porco zumbi, muito malandro. Vai ganhar nota, né? Boa. Ah! O professor deu nota para o Slime. Homem porco zumbi, não. Então o Slime nem precisa ir. Chora, chora. E o Ghast? Eu quero ver o Ghast. É, vai mandar o Ghast agora. Nossa, complicado. Ah, lançou a bola de fogo. E quase matou a garota. E agora os três fugiram. Herobrine, vai você atrás dos gatos. Esses alunos são bem desastrados. E agora, nota do Ghast foi boa. Fez o portal. E os gatinhos? É, os gatinhos ficaram lá. Passou a nota aí. Os que passaram foram o Esqueleto, o Esqueleto de Wither, o Slime, o Ghast e o Enderman. O Enderman foi bem roubado. Olha o Esqueleto felizão que passou. É, muito fera. Deixa seu like nesse vídeo. Me segue no meu Instagram, arroba Robin Hood Gamer. E deixem aqui nos comentários qual foi o monstro mais engraçado nas aulas de hoje.